... ... ... ... ... ... ... Olá, estou precisando de um taxi ... ... ... ... ... ... ... Eu estou aqui na corte, cara. Corte? Exatamente. Um segundo, senhor. Eu tenho que encontrar sua localização. Se eu puder me ajudar, seria... 001965. Conseguiu? Só um segundo. 001965? Exatamente. Sim, eu achei. Fica no Chelsea Park, não é? Exatamente. Não faço a nenhuma ideia. Positivo, senhor. Estou indo para aí. Ok. Vou colocar aqui. Ah, tem como mudar a skin, cara. Olha só que porra. Ha, ha. Eu não sabia disso. Caralho, é um monte de skin, cara. O Gordon News está ali também. Ha, ha. Que massa. Tem como mudar a coisa telefônica. Deixar esse rosa aqui, cara. Agora... Abri o telefone. Oxi! Eu não salvei, cacete! Salvar. Salvar. Ah, eu tenho que ir na loja, cara. Verizum. Esperar o cara me pegar aqui, que eu vou lá. Aê! Opa, boa tarde, senhor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo? Eu estou querendo ir lá na loja Verizum, cara. Você sabe onde fica? Aja, Veri... Verizum. É lá onde você faz... Acho que é recarga de bateria. Troca a skin do celular. Deve ser lá na cidade principal, cara. Tá ok. Vou te levar lá para o centro. De lá eu te levo para outro lugar. Beleza. De lá eu te levo para outro lugar. Ó, estou cozinhando. E coloca lá aí. Trabalho, se não me engano. Tem várias opções, ó. Ó, policial. Obrigado. Opa. Onde fica a loja Verizum? Verizum. Lá na frente, perto. Do lado do McDonald's. Beleza, valeu. Valeu. É do lado do McDonald's. Ali atrás. Vamos rachar esse táxi aí. Rachar esse táxi aí, viado. Rachar minha cabeça, meu pau. Ah, ali, ali, ali. Na direita aí, ó. Essa aí. O senhor está em trade. Quanto deu aí? Eu vou fazer uma taxa especial para o senhor. Vou fazer um de 50 dólares. Ó, louco, hein. Calma aí, então. Barato? Para atacar. Tá barato. Pô, então... É melhor você me levar para outro lugar agora, cara. Aonde você quer ir? Lá onde eu estava. Lá naquela cidade. Tudo bem, tá bom tio? É Tio Será que eu conheço? Fala Cadê você? Eu vou te buscar Eu estou indo de tacto lá Na cidade Beleza, em que lugar você está? Eu vou lá para aquela cidade Que você falou Te encontro lá na garagem Beleza Beleza E aí rapaz É isso Aí, você pegou um negócio lá para o cara? Cadê? Está com a arma aí? Está ali no chat Vou lá buscar Ele passa um ATM lá também Beleza Você vai querer Você vai querer só um FAO mesmo? Ou vai querer colher? Não, porque eu estou só com 30k na mão aqui Então não tem que ser só a FAO e o PET Se você aceitar dinheiro depois Desce Desce Já vamos assaltar isso aí Não, esse taxi me trouxe aí Tem que ser Tem que ser Tem que ser Pra caramba É, eu precisar de mais Faz dois PENCH E ir para o 970? Faz, né? Loco Eu sei que é Tem cara bom, hein? Ali em Hill Farm Acabei de meter um assalto lá Pior, né mano Vamos lá Seguimos coisa boa lá Peguei uma base Chegou daí que pega a mansão também Poxa Ah, tá Pode sequenciar os caras aqui na casa? Ah, não sei que o cara esteja Acabar de respawn a nota ali Aí é mancável Aham Mas não tem nenhuma regra para onde não pode Mesmo assim pode Mas nem que falar a voz de assalto já era Ai Eu acho mancável Mas sem saber Se eu não ia ficar Se estiver armado Não ia fazer minha vida User left your channel User left your channel Vai devagar, porra Se não da para ver não Alguém quer uma carona? User left your channel User left your channel Boa É certo se vai ter alguém que vai vir aqui É pelo jeito ninguém Carona é um real User left your channel Olha o Uber Olha o Uber Olha o Uber Quer Uber Olha o Uber Olha o Uber Eu achei não hein Que graça que ninguém nessa porra não Ah, vamos lá para a rodovia mesmo Olha o Uber Olha os seus copos Rapaz Pode falar Deve estar com ele agora Falei Você viu o helicóptero Não é que a gente pode dar uma fuzilada naquele helicóptero e vazar não? Ah, mas eu acho que não Quer ir lá? Nada Pois é Deixa eu falar User left your channel Se tivesse com uma lockpick ali eu voltava ali para pegar aquele helic Não tem lockpick ainda Tem, tem Agora tem Tem? Já? Epa, tem um barulho ali Esse é mais famoso Ih, caracoles Tinha um cara morto ali Aham Se você voltar aí eles vêm atrás Eu vou voltar? Vai para aqui que eu acho Ih, ai, 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 ai Ele voltou, ele voltou Vai reto aqui, vai reto e vira direita Vai reto e vira direita Vamos descer no carro aqui Ele tem que vir Olha ali lá, ele vai virar Vamos fechar ele Vai, vai, vai Ô colega Para, 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 para aí Para aí, rapaz Para o carro aí Deixa a gente perguntar uma parada aí, caralho Deixa eu te perguntar, velho Tem como você sair do carro aí? Vai, vai, vai Sai do carro devagar Sai do carro Sai do carro até três, velho Senão você vai morrer Um Dois Um Dois Vai sair não? Você vai chamar a burilha de você mesmo? Vamos botar a mão na cabeça Pô, o cara começou agora Pô, nem dinheiro pra roubar, velho Nossa Não É que eu gostei desse carro seu, cara Seu carro Seu carro Fechado, cara A chave que mora ali mesmo Dá a chave, tio Cabe, tio Você começou agora jogar, cara? User left your channel Não, deixa o cara aí, ele tem nada Você começou agora mesmo? Pô, ele tá aqui emprestado Tá, tá, então deixa ele algemado aí, sabe que ele começou agora? Vambora User left your channel, time down Eu acho Eu acho que não pode não Falou Vamos passar lá da polícia, lá Fala que tem um cara algemado lá Aham, vamos lá Que pau louco, velho O cara fica ali parado Mas eu acho que se ele deslogar ele consegue voltar, cara Sim, sim Mas vamos avisar a polícia Se deslogar ele volta É, vamos avisar ele Cadê ele? Eles estão ali na frente Cuidado, cara Aonde? E aí? Estavam tudo aqui Será que eles foram lá pra DP? Pô, você que é famoso? Os caras conhecem a sua voz Vamos passar aí, ó Fala Ficam falando, tá ligado? E fala pra eles entrarem aí A gente já sequestra Ah, será? Deixa aberto o carro Tem uma vaga aqui só, cara Tem uma vaga Entrou, vai A polícia atrás de vocês Vaza daqui Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Por que que tá atrás de nós? Mas já? É, por quê? Por que que ele tá atrás da gente? Eu não sei Eu não sei Eles falaram aqui atrás de vocês Ih, caralho Vaza, vaza, vaza Na série Evolution A polícia não tem que ir na série Evolution Sei lá Mas... Não é não É não É só a nossa... É a nossa vítima Será? Tô achando que a polícia vai lá naquele cara lá que a gente prendeu Melhor a gente subir reto aqui e ir lá pelo outro lado do mapa, é? Pode falar Vamos sequestrar primeiro um deles aí Tá, vou falar pra eles entrarem Olha, passei a chave aí pra vocês aí Entra aí, entra aí, entra aí, cara Entra aí, entra aí Entra, entra, entra Entra aí, entra aí Aê, bora, bora, bora A polícia tá lá do outro lado, porra A polícia tá lá do outro lado, polícia tá lá do outro lado A polícia tá lá do outro lado, tá na esquerda lá, a gente tem que virar pra direita e vazar Olha lá, a polícia tá seguindo nós pela esquerda lá Passou, os caras pararam ali com vocês Direita, direita Direita Aí eles falaram que estavam perseguindo vocês, aí na hora que vocês passarem eles pegaram o lance e eles foram na direita Ô, louco Ih, vamos pra onde? Ah, qualquer lado aí, velho Não, relaxa Mas aí, cara, se você tem uma arma aí pra ajudar nós ou vai ficar aí de trouxa mesmo? Que isso, velho? Que isso, velho? Para, para, vaz, 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 abre Caralho, que porra foi essa? Que porra foi essa? Deixa eu ver essa roupa aí, cara Caralho Deixa eu ver essa de costas, como é que é Para de virar, porra Eu quero ver como é que é a de costas, caralho Para de virar, filha da puta Enferma em mim não, não machuca Aí Ai Eu não tenho nada Pai, aprende esse cara aí User left your channel Você não tem nada Você não tem nada Você também não vai ver nada É isso aí Lixa Lixa Fala muito de novo que eu estou estressado, velho Porra, o cara não tem nada, velho, tomar no cu Eu falei Essas porra não tem porra não Fazer vontade de deixar aí, né Deixar sentado em cima do formigueiro, essa porra Vai doer minha bunda Não, vamos levar, vamos levar Qualquer coisa a gente fala que a gente está sequestrando uma pessoa Pegar uma recompensa com a polícia A polícia não poder atirar ainda a gente, olha Estamos com um efeito Se você atirar é anti-volley play, porra User left your channel Não, sem essas viadagem aí, senão vai tomar bala É verdade Quer rodar na cidade lá? Vai passar lá? Se tiver viatura nós passamos devagarzinho do lado Isso é uma explosão mesmo Porra de lugar isso aqui, cara O carro voou É? Será que eles conseguiram soltar o cara lá, cara? Passa lá, não estava aquele cara lá Aquele que a gente prendeu? É, já deixei ele também Eu não assisto isso Ele mandou você entrar no carro de cara armado, cara Mas ele nunca te ensinou isso, não? Só pegar esse amiguinho Acharam o cara aqui, velho Cadê? Ah, então vamos deixar esse aqui Ah, deixa esse aqui também Vai, vai Deixa eu dar um... Mano, ele que é bastou E não selecionar ele não, só acelera aí O meio de atropelar Ficou largado do meio da rua Tira... Tirar o gema Nossa senhora, velho Tira o gema O cara deve ter uma bala, velho Onde é isso? Eu falei assim que ele está mais uma vez que me enviaram eu vou matar Mas polícia? Tá do outro lado, na esquerda Ela ouviu o tiro Caralho, eles vêm atrás de nós igual um louco Eu não vi se mais alguém está no carro aí Não vi se mais alguém está no carro aí Ai 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 Nossa senhora Vai ser muita coisa Cheguei, cheguei Bora, bora, bora Entra aí, entra aí Bora, bora Polícia soltou ali, não vou não Ah, é taxista Beleza Ai ai Esses caras são tudo informantes, porra Passar reto aí, vamos ver devagarzinho Vamos ver se estão lá Estão ou não Estão caçando nós Cê é louco Aqui não é contra mão não? Não Então a polícia estava na contra mão, cara Passar aqui de novo Agora vai reto lá Lá é perto da DP, né Por que eu passo o contorno aonde? Para a frente mesmo? Faz o contorno aí, tem caminhão já O caminhão de nicho lá Como quebrar essa porra aí, caralho? Quebrada porra aqui, por que aonde? Vai pegar ele Não, aqui não dá não, porra Aqui na cidade dá não Ô mula pé Olha só pra cima, só pra cima Vira à esquerda, vira à esquerda Rápido, dois caras ali, tá vendo? Vira à esquerda Não? Vaza, 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 vaza Eles vão meter bala Nossa, dispararam um cara lá que estava de... Freira, achando que é eu também, eu acho Veio lá, a gente vai pegar eles aqui, olha Vai para o carro aqui, manda eles em um fila O quê vocês acham? Fazer lá os policial? É, mas a DP né Passou lá passando essa curvinha, na outra curvinha Peguei eles ali na curvinha aqui, põe ao carro ali, ó E fuzila, vai fazer o quê? É a vida Acho que sei Tá, tao lá, tao lá Dá pra gente pegar ele por trás ali Passa naquela rua lá, cara Passa naquela rua, mas passa voando, tá ligado Que caralho Você quer matar e pegar isso por trás lá, os policiais? Vambora então, para aqui Já falaram que tá atrás de nós, agora não falam no chat mais não A aventura tá ali ó, de certo A gente vai ficar um pouquinho que ele tá cansado eu acho Caralho, tanto mato velho, você nem juntou Um por aqui, um por aqui, um por aqui Ah, para com isso, esses caras não morrem Caralho, como que não morre? E o policial tá nogemando um por aqui aqui atrás? Sim, tá, vamos lá Não tô funcionando, tô funcionando Tá funcionando Ô, seu policial Ei, seu policial Tá funcionando Tá funcionando nada? Não tô funcionando, tô funcionando Não tô funcionando Fecha, pode deixar 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 Revista Relaxa, cara Eu sei o que eu tô fazendo Mas tem muita gente fazendo Tem muita gente fazendo Botando SG, colocando Gente com arma na prisão Esse dia o Takashi tava com arma aí na prisão Olha o outro que tá me levando Coloca uma mão na cabeça aí, por favor É, rapaz, parece que a vida do crime aqui não conversa não Fecha a porta aí Porra, essa cadeia aqui é bonita, hein Pode entrar aqui, ó Alô Tá, é onde eu vejo o tempo aqui O tempo quando acaba você vai ser solto automaticamente Tudo bem, tudo bem Mas não tem tempo não Eu acho que não, cara Eu nunca fui preso Para, coloca Windows e vai ter Ver o tempo aí Vai ver o tempo Ah, pode escrever aqui Caralho, uma hora preso? É É Então acabou Fomos preso Tá, porra Tá, porra Tchau 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 Tchau